O tema que me coube numa mesa sobre Federação e Tributação sobre Consumo é Industrialização sobre Encomenda, Conflito de Competência, IPI, ICMS e ISS. O meu tema é restrito, então serei telegrático. A minha comunicação consiste em responder a quatro perguntas. Existe conflito de competência? Por que existe conflito de competência? Como eu soluciono conflito de competência? Há alguma chance de não ter conflito de competência? Quatro perguntas que eu responderei objetivamente. Falei com vocês há pouco que vivemos um mundo de muitas ilusões. Talvez fruto da internet, talvez fruto da revolução das mídias sociais. Vai ser necessário que alguém teorize isso no futuro, para que a gente entenda o que está acontecendo com a nossa cognição hoje. Talvez o mundo de ilusões que a gente vive hoje só tenha acontecido na Idade Média. Não que eu tenha pretensão, porque não tenho mesmo, eu convivo bem com as minhas ilusões e algumas eu cuido com muito carinho, sabendo que são ilusões. Eu quero comentar com vocês como eu lido com as minhas, que é por um princípio maior de desconfiança de coisas como o Brasil não presta, nossa economia está acabada, mas o povo não faz nada que funciona. Basta observar o que foi o congresso da IFA há alguns dias, a gente vai ver coisas que prestam. Basta ver esse congresso acontecendo, assistir palestras como essa e vamos ver o que funciona. O tema do conflito de competência vai ser submetido, portanto, dentro desse meu desconfiança de princípio, a três modos de observar. O primeiro modo de observar é tirar da confusão do dia a dia, do tema do conflito de competência, e fazer aquilo que os teóricos analíticos chamam de reconstrução racional do conceito. Conectar esse conceito com categorias fundamentais do direito e entender fundamentalmente o que ele é. O segundo momento é entender os sentidos possíveis da expressão industrialização por encomenda, para saber em que circunstâncias ela acontece e como ela pode ser solucionada. E, por fim, entender como esses conflitos foram resolvidos e, a partir da experiência pregressa, como os tribunais tendem a decidir no futuro. Chamando sempre a atenção de que estamos lidando com aparências. Então, é muito importante que, em meio a essas aparências, a gente tenha técnicas de fundamentação daquilo que a gente vai dizer. Então, o primeiro item que me parece muito relevante é o tema. Por que existem conflitos de competência? E, numa mesa sobre federalismo e tributação sobre consumo, existem conflitos de competência na tributação sobre consumo, por que existem mais de um ente instituindo tributação sobre consumo. Vocês não vão escutar conflitos de competência no simples. É uma legislação apenas. Vocês não vão escutar conflitos de competência interno no IVA. Então, fizemos a escolha no passado, crendo na ilusão de que distribuir competências impositivas seria a melhor forma de assegurar autonomia aos entes federativos, dar aquilo que a Leomar Baleira chamava de atribuir sua respectiva renda. E isso tem se mostrado um fator muito debilitante da eficiência tributária da nossa federação. Justamente por conta dos dois temas que me antecederam. Guerra Fiscal. E há um tempo atrás, aqui nesse Congresso, eu escutei o Everardo Maciel dizendo no dia que estabelecerem uma tributação única de caráter mundial, ainda assim haverá paraíso fiscal. Porque há paraíso fiscal porque existem infernos fiscais. E só vai deixar de ter paraíso fiscal no dia que a Coreia do Norte se integrar ao Ocidente. Está mais fácil ela se desintegrar do que ser integrada ao Ocidente. Isso seria engraçado se não fosse trágico. Mas sempre haverá interesses. E quando se atribui capacidade legislativa ou competência legislativa a mais de um ente tributante, necessariamente haverá conflito de competência. Por que existe? Porque existe mais de um ente potencialmente capaz, competente para instituir tributo sobre o mesmo tema. Primeiro passo de uma análise como essa. Reconstrução racional do tema. Falamos conflito de competência. A competência é a aptidão para criar normas tributárias. Ora, se é a aptidão, por exemplo, em tese não existe conflito de competência. Ele só se configura quando há incidência da norma. Então, não temos conflito de competência em tese. A competência é o argumento que se utiliza para solucionar o conflito que, em última análise, é uma antinomia. Anti-nomos. Nomos é o radical grego para norma. Anti-nomos é quando existe um fato sujeito a duas regras com âmbitos de vigência temporal, espacial, pessoal e material coincidentes de uma tal maneira que você não tem como cumprir uma norma deixando de cumprir outra. Isso é, tecnicamente, aquilo que o professor César Sampaio Ferraz Júnio chama de antinomia. Em termos pragmáticos, é a causa de pedir a maior parte das discussões sobre legitimidade de tributação. Ora, se estamos falando de uma antinomia quais são os critérios que nós temos para solucionar conflitos de incidência em matéria tributária? Aqueles critérios previstos pela legislação mais além dos brocados latinos que põem ênfase na especialidade, superioridade ou posterioridade de uma norma. Norma posterior prevalece sobre anterior superior sobre inferior especial sobre geral Esses são os critérios gerais para a solução de conflitos de incidência em matéria tributária. Porém, a legislação, sabendo do potencial conflitivo já no artigo 146, otorgou a lei complementar o papel de dirimir esses conflitos. A grande questão é que a lei complementar no Brasil, hoje, em virtude de uma série de conflitos de interesse, tem criado conflitos de competência em matéria tributária muito mais do que resolvidos. Feito essa aproximação entre o tema conflito de competência e conflito de incidência e antinomia, onde se deve buscar, em direito positivo, os critérios para a solução, vamos ver que outros sentidos nós podemos encontrar. Ah, eu não esqueço também que o tema que me foi atribuído não é conflito de competência em matéria geral. E aqui, mais uma ilusão muito importante. Nós temos, por um preconceito da ciência das finanças, uma ideia de que uma grandeza não pode ser submetida a mais de uma tributação. Muito embora esse seja um princípio que recomende o estabelecimento de tributos e nossa federação tenha sido organizada de maneira diferente do que foi a americana. Em Manhattan, você tem três impostos sobre a renda. No Brasil, existem critérios para que você não tenha superposição de incidência. Muito embora exista este valor presente, algumas circunstâncias, como, por exemplo, a importação, podem ter no único fato incidência de sete tributos. Então, a possibilidade de instituir tributos ou a incompatibilidade na incidência de tributos só acontece quando o cumprimento de uma norma gera o descumprimento de outra. E isso não necessariamente acontece quando você tem ISS e IPI. Daqui a pouco a gente chega na legislação e vocês vão observar que a prestação de serviço industrializada pode tranquilamente ser tributada com o serviço. Há um problema. Esse preconceito, eu já vi, deixar de se prever em muitos modelos de negócio a incidência concomitante de mais de um tributo. E graças a isso, o pessoal descobre depois estar submetido a uma tributação mais onerosa do que imaginada inicialmente e aí vem toda a ilusão de que reclamar resolve o problema. Às vezes o problema está na precificação do modelo de negócio. Às vezes não. Para os casos em que não está na precificação do modelo de negócio, ou seja, para aquelas circunstâncias onde a incidência de uma norma é incompatível com a incidência de outra norma, é que a gente vai precisar ir além dos critérios tradicionais de solução de antinomia. Buscar na própria jurisprudência o que aconteceu, como foi solucionado, para tentar resolver outras ilusões. A ilusão, por exemplo, de que ISS e IPI não podem incidir simultaneamente. A ilusão, por exemplo, de que mediante o adequado rateio de base de cálculo não possa ter incidência sendo aspectos diferentes de um fato complexo de ISS e de ICMS. O que não se admite é a circunstância onde há coincidência entre âmbitos de vigência material de norma. O que não se admite é que, para o mesmo fato, haja uma legislação dizendo ser um entregue de mercadoria, outra legislação dizendo para aquele mesmíssimo fato que se trata de uma prestação de serviço. Aí sim surge o efetivo conflito de incidência de norma. Aí sim a jurisprudência e os critérios reportados por ela vão ser relevantes. Diante disso, é importante que a gente observe também que é a tal industrialização por encomenda. Acontece justamente quando você contrata terceiros para elaborar um produto ao seu pedido de acordo com a sua especificação. E essa contratação pode envolver ou não a entrega de uma mercadoria. Pode ser mandada pelo próprio encomendante, pode ser adquirido por quem está realizando, e são essas as circunstâncias que podem ensejar a ideia de que, com a mesma circunstância, estariam sendo bi- ou tri-clamente tributadas. Feitos esses esclarecimentos, o que a gente observa no regulamento do IPI como sendo industrialização por encomenda? Caracteriza a industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação, a finalidade do produto ou aperfeiçoe para consumo. Essa é a ideia tradicional da atividade de industrialização e a prática de atos jurídicos com produtos que foram submetidos a essa atividade em sede de incidência do IPI. A lei complementar 87 de 96 estabelece um critério que nem sempre é respeitado pelas legislações estaduais, que consiste no seguinte, a base de cálculo, não integra a base de cálculo do imposto, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes, relativa a produtos destinados a industrialização ou comercialização, configura fato gerador de ambos os impostos. Então, a legislação, nesse caso, estabelece um critério. Mas o que a gente observa em algumas legislações, como a do Estado de São Paulo, pura e simples suspensão, que acaba configurando um diferimento. Não há necessariamente um desconto da base de cálculo. Eles simplesmente deixam para cobrar essa base de cálculo no futuro. E aí haveria a bitributação vedada pela legislação. Há claramente o descumprimento da norma inferior pelo critério estabelecido pela norma superior. Para completar, com a recente alteração da Lei Complementar nº 116, trouxe a figura da composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição e outras coisas, destinada, posterior, à operação de comercialização e industrialização. Ela acabou estendendo a lista de serviços para circunstâncias que podem coincidir com a base de cálculo do IPI. Neste caso, ela trouxe, no lugar de resolver o conflito de incidência, ela criou o conflito de incidência trazendo para a legislação duas circunstâncias que são compatíveis, mas que nunca haviam sido compatibilizadas na legislação. E aí, como o STF e o STJ vêm se posicionando sobre essa matéria? Uma ilusão muito grande que a gente observa nas palestras sobre ISS, especialmente no julgamento do ISS sobre leasing e do ISS sobre planos de saúde, que as dualidades típicas do ISS são superadas, que não caberia mais falar em obrigação de dar, obrigação de fazer, serviço MEI, serviço FIM, o mundo passa por um processo de servicização, ou seja, aquilo que era pura e simples sessão de direito de uso no passado, aquilo que era pura e simples outorga de um bem, cada vez mais tem natureza de serviço. A tributação em nuvem é uma dessas circunstâncias. Até três anos atrás era considerado uma sessão de direito de uso. Hoje é considerado um serviço. E para dificultar a vida do contribuinte, as três modalidades de contratação de tributação em nuvem têm o complemento as a service. Ou seja, como serviço, independente do tipo de contrato, há um serviço ali, isso é uma mutação da ideia do serviço. Mas isso não pode significar, a contrário do que está postando, inclusive na emenda dos julgados do Supremo, superação de dualidades, que continuam sendo critérios relevantes utilizados pelos tribunais superiores. E aí entra a última análise que eu gostaria de comentar com os senhores, que é uma técnica que eu uso, seja para reformular ou para criar novas ilusões ou para cuidar bem daquelas ilusões que eu cuido com carinho. Mas ela não é aquilo que estão me dizendo de imediato. É muito importante que além de conectar o problema à categoria geral do direito, entender os sentidos possíveis, se perceba como a comunidade do discurso vem lidando com aquilo ali. E ninguém mais autorizado que isso, porque o Supremo Tribunal Federal é o Superior Tribunal de Justiça. Então uma terceira análise independente, autônoma, compatível com as demais para se ter certeza daquilo que está falando. E a ilusão que existe a partir de alguns julgados do Supremo é que essas dualidades não são mais relevantes. Mas em matéria de solução de conflito de competência, sim, são relevantes. Se há preponderância da obrigação de dar, se há preponderância da obrigação de fazer, se está previsto em lei complementar, qual é a preponderância da atividade? Critérios que aparentemente teriam perdido valor, mas não perderam coisa nenhuma. O próprio Tribunal, o Supremo Tribunal Federal utiliza essa locução para resolver problemas e indicar a quem compete instituir e arrecadar o tributo. Então isso está presente aqui nesses últimos julgados, algum deles como esse ainda pendente de solução, mas que com certeza vão ser decididos a partir das dualidades tradicionais de ISS e ICMS. O mundo é novo, há muita novidade por aí, alguns tipos de serviço como aqueles prestados nas nuvens passaram por transformações, essas nossas categorias jurídicas tradicionais ainda conseguem oferecer respostas muito eficazes para quase todos esses conflitos onde não se sabe direito quem tem que arrecadar o tributo. e essa é a minha última provocação para vocês. Tomem muito cuidado porque o nosso saber e o nosso fazer não é um fazer a partir da identificação de critério. No direito nós não temos uma razão legisladora, não é a identificação de critérios teóricos exclusivamente que funciona, mas, em essência, entender quais são os argumentos vencedores e aprender a fundamentar para construir argumentos vencedores. E na hora de travar uma guerra para ter o seu argumento como vencedor, abrir mão de um tipo de argumentação por conta de uma filiação doutrinária ou partidária não vem ao caso. Essa, pelo menos, é a ilusão que eu guardo com muito carinho. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.